Bom, a gente volta a falar sobre economia. O IBGE acaba de divulgar o índice nacional de preços ao consumidor amplo. É o IPCA 15. A prévia da inflação de junho ficou em 0,04%. Grupo Transportes, diante da queda do preço dos combustíveis, puxou essa variação para baixo, uma queda de 0,55%. O Alan Ghani retorna aqui ao Jornal da Manhã. O índice praticamente estável, mas para os índices de inflação, não é, Alan? São resultados positivos até. Então, Tiago, ele desacelerou bem em relação ao mês anterior, só que ele veio ligeiramente acima do esperado. O consenso de mercado esperava uma deflação, veio uma pequena variação positiva. Agora é bastante importante a gente olhar o índice por dentro. E aí tem uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que a inflação está menos espalhada. 50% dos itens tiveram variação positiva contra 64% no mês anterior. Então ela está menos espalhada. Agora, por outro lado, a inflação de serviços veio novamente pressionada. E isso é um problema. Por quê? Porque o Banco Central tem batido muito nessa tecla, nessa preocupação com a inflação de serviços, que está muito ligado à demanda. Se a gente juntar o indicador de inflação com essa inflação de serviços mais a ata do Copom, o mercado tende a reagir mal. Bom, os nossos comentaristas também falam sobre esse assunto, o IPCA 15, Diogo Schelp, agora há pouco a gente falava sobre a ata do Copom e agora esses índices de inflação. Mas como o Alan explica, apesar de ser um valor numericamente baixo, há uma pressão ainda por trás disso. Então o Copom, adotando cautela, ainda faz bem segurar, esperar alguma coisa em relação ao custo de vida? Certamente, Tiago. E como explicou muito bem o Alan Ghani, essa inflação de serviços está relacionada com demanda. E aí, se está relacionado com demanda, o remédio para isso que normalmente o BC adota é justamente a taxa básica de juros. Então, é com essa taxa que se combate a inflação de demanda. E existia uma grande discussão entre aqueles que defendem que a taxa seja reduzida, justamente o argumento de que a inflação que se tem no Brasil não é de demanda. Então, quando a gente tem um item indicando nesse caminho, isso realmente torna aí uma justificativa para essa cautela que o BC vem adotando. E de qual forma o governo federal pode lutar contra a alta da inflação e também contra essa taxa de juros que estaria acima da média? Olha, Adriana, tomando duas atitudes. Tendo um compromisso com a meta de inflação do jeito que ela é hoje e com o corte da despesa pública. É isso que o governo precisa fazer para estabilizar a relação dívida-PIB. Adriana, a gente não pode esquecer que no nosso passado recente, no governo Temer, o juro chegou a 14,4% por causa da intervenção política no Banco Central, obrigando o Banco Central a baixar a taxa de juros, apesar da inflação estar em alta. O que aconteceu? A inflação explodiu e os juros atingiram esse patamar de 14,4%. Aí vem o presidente Temer, que adota o teto do gasto, a meta da inflação, a despesa começa a cair e o juro cai de 14% para 6%. Ou seja, o governo tem que fazer a parte dele. Não adianta só esperar essa demanda de mercado. Nós precisamos ter o que a política tem de fazer. Cortar gastos públicos, assumir um teto de gasto rigoroso para conter as despesas públicas e, finalmente, assumir uma meta de inflação. É assim que nós vamos derrubar a taxa de juros como ocorreu no passado. Cobai, acha isso não está sendo feito? Não, a gente não tem segurança. O que a gente precisa, aliás, vai totalmente na contramão desses modelos, desses exemplos que o Dávila trouxe. Por exemplo, o teto de gastos, que tinha o foco na limitação da despesa, agora substituído pelo orcabouço, que tem um foco no aumento de arrecadação, ou seja, exatamente na contramão, diametralmente oposto àquela política anterior, o que gera pressão inflacionária, justamente porque os investidores, o comércio, o mercado dos negócios, não vê segurança suficiente para os investimentos, o que, claro, pressiona, gera projeção de inflação e que não faz muito bem a nossa economia. Obrigado. 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 Obrigado.